Estamos aqui, nós vamos aqui olhar se o Lou, se veio alguma coisa pra ele hoje, vamos ali. Hoje é dia de? Coelho. De? Coelhinho. Coelhinho? Vixe Maria. Vamos pra cá então, vamos olhando pra lá, vamos ver se a gente acha o vestido primeiro, se ele entrou na nossa casa, né Lou? Aqui no chão. Não veio no fundo. Hã? Ué, que é isso aí? Aí o negócio aí, né? Olha aí, gente, mas veio de onde? Da grama? De onde ele veio? Tem vestígio aí? Vamos olhar por onde ele veio, ano passado ele veio por lá. Olha lá, procurou, não viu. Não sei não. Hã? Aqui parece que tá na mão. Mas como é que ele fez? Vem voando? Não é, ele entrou de algum jeito. Hã? Ele entrou de algum jeito. Vem dali? Tem pegada aqui. Por que que não tinha? Então, pareceu agora estranho, né? Ó, da onde ele veio? Ué? Da onde ele veio, será, Lou? Eu não sei. Hã? Soltou, hein? Soltou, hein? Pensa lá, não comeu aqui. Figura aí. Mentira. E por que que ela trouxe aqui? Olha aí, ó. Isso é um mistério. Nós saímos daqui agora e não tinha nada, né? Uhum. Olha as pegadinhas, ó. Veio pelo muro. Não tem. Não sei o que. Tô com medo de dar de cara com ele, porque de repente você começou a fazer agora. Ai, 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 cara. Veio por aqui e tal. Eu vou, sério, quando não tava com o olho tampado, tinha alguma coisa? Uhum. Ué, cê viu? Cê tirou e não tinha nada? Olha aí, cara. Acho que tá lá no foguinho. Após a planta. E eu? Não sei lá, ó. Você tá com medo de dar de cara com ele aqui. Não tinha nada aqui agora, hein? Fui encantado, será? Ué, tem rato pra tudo lado. Ah! Vamos... Ixi... Será que ele tava fazendo o ninho, né? Tá parando? Agora fiquei preocupado, hein? Agora ficou estranho, cara. Será que ele tava arrumando aqui, cara? Nenô? Cadê as pegadas que apareciam do mais ali? Ah, e tem mais pegadas ali, ó. Que veio daqui, né? Não, porque ele voltou. O vovô, ele é invisível. Pois tá, mas ele não tinha nada, cara. Ele é encantado. É diferente, né? Como é que ele tá fazendo o ninho aqui? Ah, será que ele tá começando a arrumar o ninho, nós atrapalhando? Ó, vovô, calma, ainda não acabou. Tem as pegadas aqui, ó. Ah, será que ele tô achando... Aqui, ó. Isso aqui tá fora do lugar. Tô achando que ele correu aqui, nós. O que você acha? Aí, não, tem algo. Tem? Não? Não. Ai, meu Deus. Será que nós atrapalhamos, ó? Hã? Vamos lá, hein, agora. Hã? Olha. Olha aí, o ninho. É isso aqui, Lô? Não. Não é? Não, porque tem que pegar e voltar aqui de novo. Aqui, ó. Essa aqui não é essa. Essa aqui é igual. Essa aqui é diferente dessa. Essa é voltando? Uhum, olha. Olha. Ele vai assim, ó. E parou com as pegadas. Então, mas aí acabou as pegadas. E aqui? E aqui? E aqui também. Ele entrou por aqui. E ali? Aí não tem... Ele tá fazendo um quebra-cabeça. A gente tem que achar. Ah, mano. Tem que seguir as pistas, né? Aí não tem rastro pra lá. Ah, meu Deus. Vamos lá de novo pra ver... Pra ver se ele pôs mais. Pegadas ali pra onde? Não, não. Hã? E não pôs mais? Deixa eu ir lá pra lá. Eu quero saber o ovo. Ai, meu Deus. Você quer atrapalhar um cara? Ele vai levar um ano de novo? Vamos seguir de novo. As pegadinhas voltou. Mas se ele foi lá no quadro... Não, mas não tem rastro, cara. Eu tô chuprando qualquer cara. Então não tem rastro. Ô, vô. Hã? Achei que fosse um. Deixa eu... Ô, vô, mas você viu que... A gente foi naquele lugar depois que apareceu o rastro. Então, mas... Ele só foi o rastro? Agora ele não vai fazer as coisas na nossa frente. Né? Ele tem capim pra cá, né? Hum? O pô, ele nunca fazia isso. É pra entrar debaixo da porta. Parece que ele patinou aí. Né? É, que eu vou. Hã? Eu tô vendo pegado de esmolta aqui. Segura aqui pra mim. Não? Não, então... Olha lá, o lugar que ele entrou, isso, ó. Vamos voltar pra lá? E se tiver no fundo? Hã? E se tiver no fundo? Não, não tem rastro, eu acho. Ele sempre deixou uma pegadinha. É o lugar que ele foi embora. Não é? E agora? Vamos voltar pra lá. Reconstrução. Ele vem aqui. Ô, avô, parece que tem uma que tá meio... Pra cá. Parece que tem uma que tá meio... Parece que é agora. Acho que nós atrapalhamos ele aqui. Ele deixou um docinho e já foi embora. Pô, eu tô por ali. Vamos botar a rua na caçoteira. Pra cá. Peraí. Não tem. O quê? Você lembra se eu fechei essa porta? Não, fechou sim. Não tem rastro aí, cara. Ele deixava o rastro dele aí. Sim, mas vovô, o rastro... Mas eu tô procurando aqui, sabe por quê? Porque eu lembro que quando a gente chegou no quarto, o xixi apareceu. Então, esquisito ele. Como é que ele apareceu? Será que ele veio muito tarde? Nós não levantamos cedo, cara. E por que que ele deixou mais? Então, acho que ele tava arrumando aqui. Não mudou aqui no lugar, né? Não é? O quê? Que legal, cara. Nossa, bicho. Oi? Ah, isso aí tava aí? É golinha? Não. Mentira, Valendo. Por isso que eu achei que serão esses rastros aqui? Hã? Por isso que eu achei que serão esses rastros aqui? Hã? De voltando. Que isso, cara? Mentira, bicho. Ah, que legal, Lô. O ninho dele. Então, você passou no teste, cara. Que legal. Toca aí. Aqui, Lorenzo. Que legal. Nossa, eu já tava preocupado, Lô. Eu também. É doido, é? Olha aí, cara. Cara, que legal. Então, na verdade, ficou mais legal ainda. Que tem três ninho, ele não conseguiu. Eu acho que nós, eu acho que nós surpreendeu ele, sem querer. Tá arrependo. Por quê? Porque dá a impressão que ele tava fazendo aquele ninho lá. Nós surpreendemos, ele veio pra esse. Nós viemos agora, que não tinha esse. Não era? Você ficou aqui, não viu nada, porque não tinha. Não é? Aí, agora nós fomos pra lá, ele terminou o serviço e... Puf! Agora, eu acho que ele foi embora. Também? Porque lembra... Porque lembra que aquelas pegadas... Por quê vem cá? Hã, peraí. Deixa eu pegar o celular, deixa eu falar aqui. Hã? Por quê vem cá? Não tinha, nós viemos depois, cara. Ali, o lugar que ele foi embora. Aqui, acho que ele entrou pra grama, daí não faz rastro. Meu Deus do céu, que legal, Lô. E olha pra onde ele veio. Foi no muro. Hã? Ele veio pelo muro. Foi esquisita, né? Cada vez ele surpreende com uma coisa, né? Ó, vovô, mas eu acho que eu tenho uma explicação pra ele vir pelo muro. Hã? Tem uma criança ali, terminou de pôr e veio pra cá. É, ele vem pingando, talvez, né? Uhum. Aqui, acho que não tem criança, ele foi pra rua, né? Hã? Falou. Vamos voltar agora a ver lá? Vamos.